Na cidade de Mantena, uma mulher de 83 anos foi atropelada na rua Pedro Maulas, na região central. Dona Naís Silva de Oliveira morreu no local do acidente, né? A idosa atravessava a avenida Getúlio Vargas, fora da faixa, onde o sinal estava aberto para os veículos. Ah, é triste. Infelizmente, o caminhão atingiu, né? E arrastou até a faixa onde morreu. Meu Deus, sério. O SAMU foi acionado, né? Chegou para o atendimento, mas constatou a morte no local. A polícia militar também esteve no local, mas que tristeza, né, gente? É, tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado. Mantendo a querida, né? O trânsito, olha aí, a pessoa perde a vida no trânsito. E aí está falando idosa aí, é idoso, idosa, né? Sempre que puder um neto, um filho acompanhar, né, Jairão, para ir ao banco ou qualquer coisa, vai ser sempre de bom grado, né? É, porque o idoso já viveu bastante, às vezes tem um mau súbito, perde um pouquinho a noção de tempo e espaço. É triste, triste. É triste, triste.